ó o ventilador que eu vou fazer com ele agora ó ó tá vendo você tá vendo como é que eu faço vai ficar bom agora ó ó ó ó e agora aqui é gênio que é o gênio aqui é o gênio de seu like aí ó e é de três pá larga aqui ó cortei ficou de primeira faça isso deu seu like